O mais novo filme da Pixar, Red Crescer é uma Fera, trouxe muitas inovações, como o principal assunto, a puberdade. E toda a loucura que ela traz. E também a pressão familiar, principalmente pela mãe de May. May, May, aí está você. Oi, mãe! Tá 10 minutos atrasada, o que houve? E ao decorrer do filme é visto toda a jornada por essa transição, de criança a mini adulta, de uma forma leve e divertida. Mas ao mesmo tempo que muitos dizem que esse filme é simplesmente perfeito, há quem diga que o filme é completamente sem sentido. Quer descobrir o porquê? Então já arruma a postura, pega a pipoca e vamos ao vídeo. Número 15 No começo do filme, logo de cara conhecemos May Lynn, uma adolescente de 13 anos que, segundo ela, está se tornando adulta e faz o que quiser. Mas de fato, é justamente nessa época da vida que vivemos situações únicas e interessantes. Mas também outras nem tão boas assim. Será que a minha mocinha virou moçona? Afinal, é a partir dessa fase que você está conhecendo de pouquinho a pouquinho o mundo. Mas definitivamente, algo que fica bem marcado no filme são os hormônios presentes nesta fase. O que a Disney fez questão de retificar nesse filme. Tipo, sério, eles não deixaram nem passar esse. Como na cena de apresentação das amigas de May Lynn, logo na cena da Abby, podemos ver de fundo um casal se beijando. Algo que, com certeza, nunca vi ser do padrão da Disney em filmes de criança. Número 14 Na primeira vez que a May Lynn se transforma em um panda, ela fica especialmente preocupada com o que sua mãe vai pensar dela e acaba entrando em pânico. Nisso, a menina começa a derrubar e destruir muitas coisas ao redor das paredes do banheiro. Além de colocar umas suas patas dentro do vaso por engano. Enfim, a mãe de May Lynn entra no banheiro, mas por algum milagre do tipo, coisas que só vemos em filme mesmo, ela não vê a transformação da filha. Mas não é isso até que nos incomoda, e sim o fato de que as coisas que estavam em cima da pia do banheiro que May Lynn destruiu, simplesmente voltaram aos seus lugares magicamente. Mesmo depois da menina ter claramente derrubado tudo. Número 13 Como a gente já sabe, a mãe de May Lynn é um tanto super protetor e exigente. E por isso, a menina faz questão de tirar apenas notas máximas e de ganhar vários prêmios em literalmente tudo o que decide fazer. O que nos faz pensar é que May Lynn não faz quase nada de errado e muito menos tem pensamento sobre esse assunto. Mas na cena em que a menina se coloca dentro de um círculo para liberar seu panda e pede para a mãe virar de costas, ela simplesmente começa a rebolar. Algo que além de não fazer muito jus à personagem, nos faz com certeza estranhar a situação, particularmente. Eu imagino que May fez isso em sinal de rebeldia, já que ela sabe que a sua mãe odiaria vê-la fazendo isso. Mas uma coisa que não tem como passar é o fato de que o filme se passa em 2002 e os movimentos de Twelking e Rebolado de May Lynn ficaram famosos em 2012. Ou seja, onde a menina teria aprendido algo que só ficou famoso 10 anos depois disso? Número 12 A partir de agora, já ficou mais do que óbvio que esse vídeo tem spoilers do filme. Mas para quem ainda não assistiu, saiba que ao decorrer do filme, vemos May e suas amigas fazerem de tudo para conseguir ir a um show. As meninas fizeram muitas coisas para arrecadar dinheiro e acabaram no fim com muitas dores nas suas mãos, além de estresse e alguns problemas com a mãe de May. Que no fim, acabou não indo ao show por dois motivos principais. O primeiro motivo é que não havia dinheiro suficiente para 4 ingressos. E o segundo é que o ritual era no mesmo dia do show. Mas o que realmente não faz sentido nisso tudo é que mesmo depois de tanto trabalho e dor de cabeça para conseguir ir ao show, a May conseguiu entrar no local com apenas as poderes de panda ao ultrapassar a entrada. Então, pra que todo aquele trabalho? E ainda para piorar a situação, a família de May também consegue entrar no show como se fosse nada. Ou seja, total sem sentido. Número 11 A Maylin não conseguia entender o porquê de todas as suas amigas estarem apaixonadas por Devon, que para ela era apenas um menino que não fazia nada e ainda esquecia o protetor solar, igualzinha sua mãe. Viu? Não usar protetor solar. Porém, algum tempo depois, a menina percebe que, na verdade, está sentindo atração pelo menino. Ou até mesmo apaixonada, já que ela passa a desenhá-lo em seus cadernos sem nenhum motivo aparente. Talvez os hormônios falaram mais alto, mas o que é estranho é que Maylin vai de um desenho apaixonado em sua cama para uns movimentos bem estranhos de rabisco embaixo dela. E ela ali desenhando a mil por hora e os desenhos saem completamente perfeitos, o que não faz muito sentido não. É só coisa que você vê em filme mesmo. E você? Você gosta de desenhar, mas ainda falta alguma coisa? Ou você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, um desenho top, 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 para você mostrar para os seus amigos e eles ficarem morrendo de inveja? Meu amigo, eu te indico a este curso que você vira um mestre do desenho em uma semana, um mês, três meses, um ano se você for muito procrastinador. Enfim, vai depender de você, porque se você seguir os módulos certinhos, vai virar um profissional da linha. Se tem mais interesse, clica aqui no link que está aqui na descrição, beleza? Agora vamos voltar ao vídeo. Número 10. Em uma cena com as suas amigas, Maylin conta que ela e sua mãe limpam o templo todos os dias e que as duas passam horas e horas limpando e limpando para que o templo fique literalmente igualzinho. Se avaliarmos o antes e o depois, fica absurdamente claro que as duas fazem o serviço para que o templo fique exatamente igual. Então, para que elas fazem a limpeza diária? Número 9. Vamos agora falar de algo que ficou quase óbvio para muitos, que é o pesadelo de May. Sabemos que boa parte dos pesadelos vem de pensamentos ruins que temos no dia a dia e principalmente se essa situação te causa muita preocupação ou até mesmo medo. Mas o pesadelo de Maylin é um completo aglomerado de coisas que simplesmente não fazem sentido algum. Como o verdevão como peixe fora d'água que está morrendo, ou os membros do Fortown vestidos de flores saindo de caixões, e fotos de seus ancestrais se repetindo em vários e diferentes ângulos. Com certeza é algo que os criadores do desenho vão ter que nos explicar, já que esse pesadelo não tem literalmente nem pé e nem cabeça. Número 8. No show do Quinteto Fortal... É, eu sei, bem irônico. Um panda vermelho acaba invadindo o palco e encerrando toda a performance do grupo, acabando com todo o show e fornecendo um grande prejuízo. Mas na verdade o que acontece é que eles simplesmente ignoram isso e começam a cantar no meio do ritual, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou quem era aquela família doida de pandas vermelhos. E além de toda essa estranheza, um dos membros do grupo começa a chorar, e eu tenho quase certeza que ele se lembrou do dinheiro que eles perderam essa noite. Número 7. Mas não foi só isso que não fez sentido na parte do show. Quando a May entra no show, ela se transforma em panda no meio da multidão, o que causaria um fedor enorme. Já que antes todos em sua volta se sentiam enjoados com o cheiro do animal. E tem outras três cenas que também ignoram isso, a da transformação da May quando ela está na sala de aula, no aniversário de Tyler, e quando as crianças avançam para abraçá-la. Número 6. Vamos voltar agora ao assunto de Devon de novo, já que ele simplesmente não tem nenhuma função no verdadeiro enredo do filme. Mas aqui no vídeo ele vai ter uma, que no caso, agora duas, que mostraram quão um coitado foi inutilizado no filme. Porque literalmente tudo o que ele soube fazer era estar ali, e com certeza não contribuiu para muito no desenrolar da história da May. Número 5. Mesmo com a transformação de May sendo explicada no decorrer do filme, parece que ela também usa um pouco de mágica em seus filmes, já que ela faz aparecer e sumir objetos, como o pote de glitter que a menina usava para jogar nas pessoas quando se fantasiou de panda ao lado de sua mãe. De onde raios teria vindo isso? Ou o quadro de seu quarto então, que simplesmente se move da parede? Número 4. Outra coisa estranha é que o pessoal da cidade levou aquilo lá tudo muito de boa, tipo, o show acabou, bora todo mundo para casa, nada a se preocupar, é só mais uma briga entre família de pandas, normal, acontece todos os dias. Gente, cadê os policiais, a mídia, os empresários dos garotos da banda, o pessoal que fica por trás dos palcos, ou até a NASA para mostrar uma barbaridade dessas? Como assim um panda vermelho surgido nada na cidade? Enfim, né, como vocês já sabem, coisas que só acontecem em filme mesmo. Número 3. E o que dizer da cena pós-créditos em que vemos o pai de May no porão de sua casa vestido como um verdadeiro fã de Fortal? Mas o que chama atenção é que o pai de May usa um lightstick, que é algo que está na moda agora com os grupos de K-pop, mas que simplesmente não existiam na época em que o filme se passava, já que o marchandise de bandas como Fortal, em 2002, era baseado em camisetas, pôsteres e no máximo bonecos. Número 2. Muitos dos personagens de Red acabam por se comportar como verdadeiros cegos, tipo sério, pior que Indora Aventureira. Como a cena em que May assusta as pessoas no meio da rua, ao se transformar em panda, o que faz com que elas batam o carro, e ao invés de perguntarem de onde surgiu o grande panda vermelho que causou tudo isso, eles simplesmente esquecem disso e começam a brigar entre si, até ignorando o fato daquela escada gigante de Yasuo cair e simplesmente matá-los. Número 1. A última coisa que simplesmente não faz sentido em Red é o livro que a amiga de May, Priya, lê no filme que se chama The Nightfall, que é claramente uma referência a Crepúsculo, mas o que não faz sentido é que Crepúsculo só foi publicado em 2005, e o filme se passa em 2002. Ou seja, mais uma vez, o enredo do filme simplesmente avança o tempo em que o filme realmente se passa, causando uma verdadeira confusão. E agora eu quero saber de você qual que foi a parte mais sem sentido desse filme. Bem, pra mim com certeza foi a parte que as pessoas ficaram literalmente cegas diante da May. Isso realmente não faz sentido algum pra mim, é só coisa do filme da Disney e Pixar mesmo, né? Mas então foi isso, beijão e até a próxima!